Código Brasil, você vai encontrar a moda feminina completa com preço especial. Vem, fala com a Juliana, tem de metonota 10. Juliana, tô vendo um diferencial importante aqui. Preços tem de 10 e 15 reais. Só tem esses dois preços. Só tem isso mesmo. Olha, toda a linha completa inverno pra você, você vai encontrar aqui. Tem uns casaquinhos, tem uns moletons, tem cacharrel. Aliás, pra falar em cacharrel, Paulinho, mostra essa arada aqui, ó, só de cacharrel. Olha a variedade nas cores. E, gente, é qualidade total. Tem de lã, tem de linha, você escolhe do jeito que você quiser. Cacharrel, por exemplo, só 10 reais. Tá procurando moletom? Então vem pra cá, Paulinho. Mostra a variedade de moletom e, ó, dá uma olhada na qualidade desse produto. Esse aqui, por exemplo, apenas 15 reais. É assim a Código Brasil, você só encontra dois preços. Ou 10 ou 15 reais e ainda tem o atendimento nota 10, tá bom? Corre pra cá, não tem só a linha inverno, também tem a linha verão. O endereço aqui qual é, Juliana? Rua Mano Coelho, 445. Telefone aqui qual é? 4228-1165. É Código Brasil, dica pra você aqui no TV Shopping. Prefeitos.